Bem-vindos ao teste de suspensão da washer. Vamos ver se vai dar falha a falho. Bem-vindos ao teste de suspensão parte 2. Meu Deus, a tampa caiu de novo aqui. Peraí que deu doido aqui. Vou desligar aqui a máquina. Ah, caiu aqui a tampa. Peraí. Isso aqui. Ixi, tem um passarinho de perto. Ai meu Deus. 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 Até que se ligar que a máquina É Tá enrolando Tudo Bebe, bebe Bem-vindos ao peço de suspensão Parte 3, sinal Ixi, ixi Caraca, ela tá um pouco de novo, velho Caiu, ué, aqui É Acho que vai dar meio ruim Aqui Eita, tá voando Eita, tá voando aqui, velho Ai, tá balangando tudo Deixa eu colocar aquilo lá no Cara A impressão minha Ou a máquina acabou de Fazer um barulho E tá chegando queimado Ali é a casinha da Lavanderia É o quintalzinho Essa minha mini casa É o quintalzinho Isso aqui tá fechado Uma churrasqueira Vamos andar de baixo Ali É o porão Ai, show Uma churrasqueira Peraí, vem Peraí, vem Eu vou Deixa eu fazer um negocinho aqui Assim que eu vou fazer Assim que eu vou fazer Eu volto Uma churrasqueira É o passarinho nessa máquina Tá certo Felizmente Ela não quebrou Está pronta para a parte 2 Deixem um like Se inscrevam As notificações Para a parte 2 Não façam isso em casa E assim que eu vou fazer um O que é isso?